A maioria das mulheres em algum momento da vida quer disfarçar ou destacar detalhes do próprio corpo. Muitas até recorrem a cirurgias plásticas para conseguir tal feito. Porém, nem sempre é necessário se render ao bisturi. Existem algumas dicas de roupas e técnicas de style que criam ilusões de ótica e mudam totalmente a forma do corpo. Quer saber quais são? Então assista esse vídeo até o final para descobrir. Olá gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. A primeira dica de roupa que quero revelar é para aquelas que desejam aumentar o bumbum. A mulher brasileira é reconhecida mundialmente por suas curvas, principalmente pelo bumbum avantajado. No entanto, nem todas as mulheres se sentem satisfeitas com o seu tamanho e até recorrem a algumas intervenções cirúrgicas. Mas acredite, isso não é necessário. Com as dicas de roupas certas, você pode fazer a ilusão de glúteos maiores agora mesmo. Usar saias pliçadas é uma ótima alternativa para proporcionar um efeito de bumbum maior e deixar esta parte do corpo em evidência. Com dobras próximas à cintura, as saias pliçadas são versáteis, sendo o modelo ideal para todos os tipos de corpo. Além disso, esse tipo de saia passeia pelas quatro estações, levando glamour e atitude para o visual em qualquer ocasião. Gostou dessa dica? Então já deixa o seu like nesse vídeo. Segunda dica de roupa é para disfarçar a barriguinha. Sabemos que é fundamental praticar exercícios físicos e seguir uma alimentação adequada para perder a incômoda barriguinha. Porém, não dá para negar que essa preparação pode levar certo tempo para ser concretizada. E as dicas de roupas também estão aí para ajudar a passar por esse processo com mais facilidade e sem neuras. Sendo assim, escolha peças nem apertadas nem largas. Roupas coladas demais ao corpo vão evidenciar aquilo que você está querendo esconder. E peças muito largas, acredite, aumentam ainda mais o volume que já existe. O caimento perfeito é aquele que acompanha o contorno do corpo. Ah, lembrando que eu deixei na descrição desse vídeo alguns links com as roupas iguais ou muito semelhantes às que estou mostrando nesse vídeo. Assim você não perde tempo procurando por onde comprar. Então lembre-se de conferir a descrição logo abaixo. Outra dica de roupa para sumir com a barriguinha é prefira tecidos planos. Quanto menos marcar a parte de cima, melhor. Esse tipo de tecido não deforma quando são esticados. Eles permanecem reto e tem caimento mais liso e uniforme. Por isso ajuda ao aliar as curvas. Diferente das malhas que são muito flexíveis e maleáveis. Além de marcar as formas do corpo. Veja também o vídeo que eu fiz com os modelos de vestidos que escondem a barriguinha. Para assistir é só clicar aqui nos cards. Terceira dica, escolha lingerie correta. Para garantir uma produção final impecável, o look deverá ser pensado desde a escolha da lingerie. No caso do sutiã, por exemplo, o tamanho ideal é aquele que fica posicionado no meio das suas costas. As alças devem ficar firmes, mas não apertadas e nem escorregando pelos ombros. Já no caso do bojo, as taças devem ficar confortáveis e o centro da peça deve estar bem próximo ao corpo. Caso contrário, será preciso de um modelo maior, que acomode bem o seu busto. Em relação às calcinhas, as laterais da sua cintura não devem ficar apertadas ou saltando para fora da peça. Já que se corre o risco de ficar com marcas no corpo ou má circulação sanguínea. No entanto, a peça não pode ficar frouxa demais, pois as pontas podem acabar se enrolando, marcando a roupa ou causando incômodo. Quando o assunto é ser estilosa e bem vestida, muitas pessoas acham que isso é inalcançável para nós, mulheres da vida real. Pois acreditam que é preciso ter o corpo ideal ou muito dinheiro para isso. Mas eu te garanto, é perfeitamente possível se vestir de maneira fácil e com estilo. E acredite, isso não tem nada a ver com a sua conta bancária, peso ou idade. Na verdade, o que você precisa para ser uma mulher bem vestida é aprender a usar a moda a seu favor. Em vez de simplesmente copiar looks de outras pessoas, usando peças que não te valorizam em nada só porque estão na moda. Então se você está cansada de desperdiçar dinheiro com roupas que não fazem sentido no seu armário, e de perder tempo pensando em qual look usar na hora de sair de casa, eu deixei na descrição desse vídeo um livro digital que reúne as melhores técnicas de imagem e estilo de forma prática. E para você descobrir como aplicar no seu próprio guarda-roupa e no seu dia-a-dia, basta clicar no primeiro link que eu deixei aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, aproveite essas dicas e desfile por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho